Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Oliveira, sou analista de fundos imobiliários aqui no BTG Pactual e hoje vamos falar dos principais acontecimentos do mercado, o que esperamos para o próximo mês e quais fundos estamos recomendando aí para o mês de outubro. Começando pelo cenário externo, as atenções do mercado seguem voltadas para as elevações dos juros norte-americanos. No mês de setembro, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, elevou em 0,75% a taxa de juros norte-americana e sinalizou um possível aumento de mesma magnitude na próxima reunião. Esse movimento acabou impactando negativamente a performance das principais bolsas de valores pelo mundo, uma vez que a expectativa de desaceleração da economia americana começa a ganhar cada vez mais força em virtude do cenário de juros mais alto por um período maior. Assim, o S&P 500, principal índice de ações dos Estados Unidos, apresenta queda de quase 25% neste ano, refletindo um cenário adverso para 2023. Passando para o cenário doméstico, o grande destaque foi a definição do segundo turno das eleições presidenciais. Assim, seguimos acompanhando projetos de governo dos dois candidatos, uma vez que discussões sobre planos econômicos devem vir à pauta com maior força nas próximas semanas. Sobre os dados econômicos divulgados em setembro, o Caged apresentou a criação de quase 280 mil novas vagas de emprego no Brasil, surpreendendo o mercado e fazendo com que as projeções de crescimento do PIB fossem elevadas para quase 1% em 2023. Em contrapartida a esses dados positivos, as expectativas para a inflação seguem altas, podendo haver um movimento de elevação do consumo das famílias em função de projetos de cunho fiscal que tramitam na Câmara e no Senado. Apesar da economia seguir melhorando gradativamente ao longo dos últimos meses, seguimos com uma pressão inflacionária que, alinhada com os juros do mercado externo, nos levam a crer em uma selic acima de dois dígitos por um período maior. Diante de todo esse cenário, o IFIX apresentou alta de 0,49% em setembro, enquanto nossa carteira recomendada apresentou alta de 1,64%. Esse resultado positivo da carteira ocorreu principalmente pela alta dos fundos de tijolos, ainda que marginal, muito por conta da questão da alta que esses fundos tiveram ali no último mês. Agora, do lado dos fundos de recebíveis, estes seguiram sendo impactados pela deflação ocorrida nos últimos dois meses. Diante de um cenário mais favorável para fundos de tijolos, complementamos a nossa carteira recomendada incluindo o JSRI11, o fundo de lajes corporativas que passa a compor nossa carteira com peso de 2,5%. Cabe destacar que, para incluir o JSRI na nossa carteira, saímos parcialmente da nossa posição em RCRB11 e RBRP11, na proporção de 1% e 1,5% respectivamente. Cabe destacar também que a gente fez uma pequena alteração na nossa carteira de recebíveis. Saímos parcialmente da nossa posição em FEX11, no percentual de 1%, para entrar na mesma proporção em RBR e R11. Esse movimento se deu basicamente pela queda expressiva que o RBR11 acabou sofrendo no último mês, mas, alinhado com a nossa visão de longo prazo, nós entendemos que o fundo continua sendo uma excelente alternativa, tanto em termos de gestão quanto em termos de carteira de ativos, o que não justifica a queda sofrida, nem mesmo o desconto que o fundo passou a ser negociado na Bolsa. Então, aumentamos a nossa exposição a uma altíssima qualidade, excelente risco de crédito e com uma estratégia que se mostrou bastante satisfatória ao longo dos últimos meses. Assim, nossa carteira recomendada para o mês de outubro passa a ser formada por 15 ativos em 5 segmentos e que, se devidamente ponderados, oferecem a um investidor um dividend yield projetado de 11%, uma liquidez média de R$ 3,9 milhões por dia e um desconto de 8% em relação aos seus respectivos valores patrimoniais. Em termos setoriais, nossa carteira é composta por fundos de recebíveis com participação de 55%, fundos de lajas com 22,5%, galpões 17,5%, híbridos 2,5% e fundos do agronegócio com 2,5% também. Convido a você, investidor, a entrar no link aqui da descrição, baixar o documento completo e também acompanhar as nossas redes sociais, seja aqui no YouTube, seja também no Instagram. Fico por aqui e até a próxima, pessoal. Um abraço!